Palácio Piratini assina decreto que regulamenta a lei do passe livre estudantil no Rio Grande do Sul. Ministério Público realiza nova operação contra adulteração de leite no norte do estado. Parceria entre Ministério Público e Prefeitura possibilita a restauração de monumentos públicos da capital. E a movimentação na Feira do Livro de Porto Alegre. Na Praça da Alfândega vamos conversar ao vivo com um escritor africano. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A Feira do Livro da Vida. Os problemas com as drogas e o crime, os conflitos de adolescente, as histórias de mudança de vida são a matéria-prima dos textos lançados no livro Virando a Página. Os autores são jovens internos ou egressos da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado, a FASE, que recebem a oportunidade de estágio no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E agora são escritores. Esta jovem é uma das autoras do Virando a Página. Ela escreveu para o livro alguns episódios que a levaram a cometer erros. Fui embora de casa, comecei a vender droga por mim mesma e acabei sendo pega na escola. Chamaram a polícia e fui parar na delegacia. Agora, ela se arrepende e espera que seu depoimento ajude aos outros. Como é que foi para ti colocar no papel o que você estava sentindo? Foi difícil no início, eu não queria. Mas depois eu repensei. Eu tenho que dizer o que aconteceu comigo para dar exemplo, sabe? Para as pessoas que estão entrando no crime como eu entrei. Para eles não fazerem tudo de errado o que eu fiz, para eles pararem e pensarem, entendeu? O mundo do crime dá muitas oportunidades, mas tu perde tudo. Maicon já cumpriu medida sócio-educativa na fase. A satisfação está na leitura de trechos sobre aquilo que pensa, publicados no livro. Eu simplesmente fui sincero e escrevi o que eu estava sentindo no momento que foi passado para mim. Confiança para mim poder escrever tudo e já estava no meu coração. E para mim foi fácil. Isso daí são coisas que eu noto na vida e que me fazem, que me fez eu pegar e escrever isso que eu escrevi. O projeto existe há quase 10 anos e até agora já participaram mais de 120 jovens entre 17 e 21 anos. No momento em que eles aprendem, que eles conseguem, dentro de uma produção textual, fazer reflexão sobre a própria vida. Isso é o mais importante porque um dos grandes objetivos do nosso programa é que eles possam se capacitar, eles tenham conhecimento, eles tenham vivências, eles consigam recuperar a dignidade, eles tenham noção do que é a cidadania para poder fazer as escolhas na vida. Esta foi a terceira edição do livro desenvolvido pelo Programa de Educação pelo Trabalho do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em parceria com a FASE. Abner também contou sua história e retornou ao convívio social. Eu parei na FASE, fiquei oito meses lá. Para a minha família foi uma dor imensa, porque eles não esperavam isso de mim. Mas hoje, graças a Deus, já vi que não é esse lado. Então, estou me adaptando à sociedade e estou me dando o tri bem. Ver o filho autografar o livro é motivo de orgulho para a mãe. A gente sabe que esses meninos, a gente cria com tanto amor e carinho, não é exatamente o que a gente quer para eles, mas a gente sabe que eles têm a oportunidade de virar a página, como diz o livro. E eu sempre digo para ele que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A oportunidade que ele está tendo agora, que ele segure e vá em frente. A diversidade cultural da literatura africana em língua portuguesa, apresentada por alguns de seus escritores. Essa é a tônica de evento que será realizado amanhã, na Feira do Livro. O crescimento dos estudos em literatura e cultura africanas mostra que cada país tem sua identidade, diferente da abordagem tradicional, que mostra aquele continente como uma unidade. A mesa redonda vai reunir os angolanos Ondjaki e Pepetela, o moçambicano Nelson Saute e a guineense Odete Samedo. Eles vão conversar com os participantes sobre os desafios, as novas gerações de escritores e a cultura literária da África. O evento ocorre às cinco e meia da tarde, no auditório Barbosa Lessa, do Centro Érico Veríssimo. Normalmente é um público, às vezes, que já conhece. Aqui também é uma questão da universidade, é um grande público das nossas literaturas que passa pela universidade. E, portanto, normalmente as perguntas são interessantes. É uma busca, ou é gente que já leu. Portanto, as conversas são sempre interessantes. Claro que vir aqui a Porto Alegre é também ouvir as pessoas. Não é só falar. A gente vem, conversa com as pessoas e leva um pouco do lugar. Eu acho que o que o Brasil está a fazer agora é uma espécie de... pagar uma velha dívida que tinha connosco. Nós temos, em relação ao Brasil e à literatura brasileira, ou até em relação à cultura brasileira, uma muito maior aproximação em termos recuados historicamente. Portanto, não é... O fenômeno literário brasileiro, já que estamos a falar de literatura, não é algo novo para nós, para os nossos países, num contexto de afirmação que foi, por exemplo, da geração do Pepe Tela. E o escritor africano Nelson Saute está agora na Praça da Alfândega e conversa ao vivo com a repórter Jocélia Bortoli. Boa noite, Jocélia. Boa noite, Vinícius. Boa noite a você que nos acompanha. Então, ao meu lado, o autor de vários livros, o jornalista moçambicano Nelson Saute. Entre as suas obras, Rio dos Sinais. Qual é a influência da literatura brasileira na africana? Eu diria que é toda, não só no meu caso, como em caso de várias gerações de escritores moçambicanos, de escritores angolanos, cabo-verdeanos. A nossa formação foi passando pela leitura de escritores brasileiros, de grandes contistas brasileiros, de grandes romancistas brasileiros, de grandes poetas brasileiros. Portanto, eu diria que nomes como Jorge Amado, nomes como Érico Veríssimo, já que estamos aqui no Rio Grande do Sul, nomes como José Luís de Arrego, nomes como Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, na poesia. São nomes fundamentais e fundadores para aquilo que nós viemos a fazer como escritores. Eu, pessoalmente, aprendi contando histórias com uma geração luminosa de coronistas brasileiros. Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos. Estes foram alguns dos meus mestres da minha iniciação literária. E qual é o cenário da literatura africana hoje? É um cenário diverso. Não se pode falar de uma só literatura africana, há várias. Mas no caso da moçambicana, eu acho que é um cenário pujante na área da ficção, com alguns dos autores muito conhecidos aqui no Brasil, como é o caso de Miyakoto, mas também na poesia, é uma poesia muito interessante. Craverinha é um nome maior, mas há Rui Conófilo também, que tem sido estudado aqui no Brasil. Hoje, de nomes mais novos, Luís Carlos Patraqui, que é um nome da geração mais próxima da minha. Digamos que é um cenário múltiplo de várias perspetivas, de várias concepções e de riqueza conceptual. Muito interessante. A unificação da língua portuguesa é bom para a literatura? Eu sou favorável ao acordo. Eu sei que o acordo tem produzido muito desacordo, mas eu sou favorável porque eu acho que o acordo não elimina aspectos de construção pessoal da língua. Acho que a unificação é uma coisa muito importante, porque pode permitir que a circulação seja mais fácil entre os nossos países. Não me choca que certos aspectos sejam comuns, antes pelo contrário. Até porque, como eu digo, a minha iniciação foi muito pela literatura brasileira. Estou muito habituada a escrever sem um conjunto de consoantes. Muito obrigada. E o Nelson Saúti autografa, às 8 horas da noite amanhã, Rio dos Bons Sinais. Obrigada, Jocélia. E no Frente a Frente de hoje, o jornalista e escritor Rafael Guimarães fala sobre o romance A Dama da Lagoa, que está sendo lançado na Feira do Livro. A obra traz a reconstituição de um caso policial de grande repercussão, ocorrido em 1940, em Porto Alegre. Foram convidados para a bancada o repórter do segundo caderno do jornal Zero Hora, Carlos André Moreira, o editor assistente de cultura do jornal Correio do Povo, Luiz Gonzaga Lopes, e o repórter da agência Cartola e da revista Bastião, Gabriel Revel. No programa, Guimarães fala sobre literatura e o mercado editorial gaúcho e brasileiro. Eu não estou contando a história do crime, eu estou contando uma possibilidade, uma forma de contar a história. O Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, aqui pela TVE, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura, a 107,7. Veja a seguir. Ministério Público desarticula quadrilha no norte do estado que aduperava leite com água oxigenada. O Frente a 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 F